Salve galera, tudo bem? Meu nome é TedeiraTV e o seguinte, vou estar ensinando pra vocês agora, eu estou extremando na Twitch, tá? Na TwitchTV barra TedeiraTV, e eu estou tendo muitas perguntas relacionadas a craft, e muita, mas muita gente que compra itens muito mais caros do que ele deveria fazer, tá? E eu vou tentar dar uma explicadinha básica de como funciona o trade site, é muito simples, mas muita gente não sabe usar o site de trade, e eu vou provar pra vocês aqui agora, vou provar aqui agora. Seguinte, eu vou estar usando uma... acho que é dois dias atrás, veio um menino que é da minha guild, ele veio perguntar, aqui, esse cara aqui, o Evandro, ele estava com muita dificuldade, que ele não estava conseguindo manter o Ciccone dele rodando, porque ele não tinha esse... esse craft de channeling coach. Tipo, mano, muita gente cai nessa bait, tá ligado? Muita gente cai nessa bait de comprar itens já com craft e... entendeu? Tipo assim, então, eu vou usar o exemplo do anel que eu comprei pra ele, que foi um anel que eu paguei quatro caos, no anel, na base, e gastei mais quatro caos pra craftar o channeling, e quando a gente vai fazer o price check deste anel, você vai ver que esse anel vai estar custando duas exalted. Eu tenho certeza absoluta que muitas de vocês já comprou esses anéis for duas exalted, porque eu sou um cara que vendo esses anelos. Eu crafto uns anéis muito bons, umas botas, umas luvas, é... eu... 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 eu crafto muita coisa no jogo e ganho dinheiro em cima. Mano, isso não é errado de fazer, não é uma coisa errada de fazer. Mas se você tiver esse conhecimento, não só desse anel, tá, galera? Deixa bem claro. Todos os itens raros do jogo, você pode economizar dinheiro comprando eles. E assim, eu sei que você fala, mano, não é possível que esse gordinho tá falando isso aí, tipo, mano... Mano, você vai ver. Vou te mostrar na prática, aqui hoje, como você vai... Mano, você vai ficar... vai ficar puto. Vai ficar puto, porque eu tenho certeza que você já comprou item muito mais caro pelo preço que você deveria pagar, e usar o crafting bench que tá aqui à disposição de todo mundo, tá ligado? Então, tipo assim, não é só o craft do Jum, tá ligado? É craft básico. É basic crafting. Você não precisa ser um gênio. Você precisa saber que os itens têm prefix e três sufixos. É isso que você precisa saber. Os itens têm prefix e sufixos. Então, na hora da compra, sempre pensa nesse vídeo que você vai estar vendo agora, tá? Então, assim, ringue, ó. Você pode colocar até 55 de life no ringue. Resistência. Você consegue colocar até 32 de resistência. 34 de resistência. 32 de resistência. Então, assim, comecem a usar a cabeça. Entendeu? Comece a usar a cabeça. Então, na prática agora, pra vocês, como é que funciona o site de trade. Vou tá deixando maior aqui, pra vocês verem melhor. Então, é o seguinte. O site de trade é o play trade que é oficial do trade, patch of a side barra trade. Então, assim, você vai ver aqui, galera. Tem muita gente que não sabe pra que servem essas funções aqui. Então, vamos deixar bem claro pra vocês. Você pode adicionar, por exemplo, só pra vocês ter uma básica. Maximum life aqui. Você pode vir aqui, ó. Da conte, que é contador 1. E colocar aqui. Life resistance. Não, é fire has. Fire has. Isso aqui é um item que tem... Aí você vai colocar code resistance. 45 aqui. Isso aqui não é o teste do anel ainda, tá? Você precisa de uma resistência que seja 45. E essa forma que eu tô pesquisando aqui é a forma errada de pesquisar resistência, só pra vocês entenderem. Você precisa de um item que tenha pelo menos 90 de resistência, então, no caso, tá? Então, e também, você poderia adicionar aqui, ó. Movimento speed, 30. Tá? Movimento speed, 30. Ou você poderia adicionar aqui embaixo. Só pra vocês terem ideia. Não tem diferença nenhuma. Isso que eu quero falar. Você pode adicionar o quanto que vocês quiserem disso aqui. E vocês podem colocar... Notch. Você não quer um item que tenha mana. Notch. Se tiver mana, você não quer esse item. Só pra você entender, ó. Você pode adicionar. Se tiver mana no item, você não vai querer esse item. Então, vem aqui. Corrúptido não. Vamos pesquisar. Pode ver que nem um item que eu vou pesquisar aqui vai ter mana. Agora é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. Tirar esse aqui, esse Notch. Tá ligado? E vamos colocar Cont. 1. Tem que ter mana. Ou End, tá? Pode ser End aqui também. Mana. Tem que ter mana. Se não tiver mana na bota, você não vai querer ela. Entenderam? Só vai aparecer bota que tem mana agora. Porque você definiu aqui que você quer que tenha mana. Você definiu aqui que tenha mana. Se eu tirar isso aqui, você vai pesquisar de novo. Vai aparecer os itens de novo, de 60 caos. Entenderam? Isso aqui é só pra vocês entenderem como é que funciona o Trade. Agora vamos voltar de novo. Vamos ao teste do Anel primeiro. O que com o Anel de Ciclone precisa ter? Maximum Life. Então vamos colocar aqui Ring. Maximum Life. Vamos colocar 70 de Maximum Life? Eu... Aí você quer colocar aqui, ó, galera. Ó como é que pesquisa resistência em qualquer item, galera. Total Elemental Resistência. Mano, eu quero um Anel que tenha pelo menos 90 de resistência, né, mano? Que deve ter duas resistências de 45 ou três pequenininhas. E aí você quer Channeling, Channeling. Peraí que eu percebi errado. Channeling. Você quer... Como que você não tem esse Craft, você tem que ter a menos 3 de... Que é o máximo que você consegue lá. Então assim, esse Ring, ele existe no jogo. Com menos 3. Ó, Corrupta de não. A gente não quer um item corrupto. Vamos pesquisar o item certo. Esse item, neste momento, tá custando 1 Exalted. Tá vendo? Só que detalhe, você é Ciclone. Mano, esse Ciclone precisa de uma coisa que se chama Flat Físico. Mano, eu não vou fazer uma build de Ciclone sem Flat Físico. Então vamos colocar Flat Físico pra Tark, porque é uma build de Ciclone. Vamos colocar 8 de Flat Físico, que é uma quantidade boa de Flat Físico num Anel. Então vamos procurar. Vocês vão ver que esse Anel vai subir pra 2 Exalted já. 2 Exalted já. 2 Exalted o mais barato. 1 Diamond Ring com Global Critic, você viu que ele já subiu pra 3. Tá vendo? 3, 2,5, 5... Vocês estão entendendo? 6, 10, 11, 20. É o mais caro, porque ele dá Vulnerability on Hit. Isso é muito bom pra Ciclone, no caso, né? Então esse primeiro teste é pra Ciclone. Entendeira? Caralho, velho. Como que eu faço esse item que fica mais barato? Primeiramente, a gente vai tirar o Shanneling. Porque o Shanneling, se vocês for ver o Shanneling, ele é um prefix, tá vendo? E todos os itens do jogo tem 3 prefix e 3 sufix. São 6 afixes. Tipo assim, entendam isso. Se você apertar o Alt em qualquer item seu, tá vendo? Esse aqui tem 2 sufix, não, tem 3 sufix no caso, e 2 prefix. Então eu tenho um prefix aberto aqui. Entenderam? Então assim, eu preciso de Shanneling Skills, é prefix. Como é que eu faço aqui no Trade, pra mim, ter um prefix aberto no meu item? Primeiramente, você vai desmarcar essa casinha aqui. Vai vir aqui e colocar Ponte. Um. Não, não, não. Você nem precisa fazer isso aqui. Deixa eu ver se nada a forma mais serve. Pode ser End mesmo. Coloca aqui, ó. Empt. Prefix Modifier. Coloca um. E lembrando, como que é um item craftado, a gente vai precisar fazer um craft, a gente vai vir aqui e colocar craft de no. Porra, o item tá caro ainda, tá vendo? O item tá caro. Porra, mano. Eu preciso... Será que o que que eu faço? Mas tipo assim, o item tá com o prefixo aberto. Ainda, mano. Eu falei, mano, o que que você pode fazer, galera? O que que você pode fazer? Porra, mano. Se aquele anel tá 3, 4 Exalted, só porque ele tem um craft, vou ensinar pra vocês um truque. Eu vou baixar aqui. 69, 89. Pesquisa, galera. É chato, mas a gente tá falando de economia de dinheiro. Pera aí, vocês entenderam o que acabou de acontecer? Vocês acabaram de entender? Que eu abaixei 1 de Life e 1 de Resistência. E presta atenção o que que me apareceu aqui. Um item com 10 de Flat Físico. Chaos Has. Vocês entenderam? Aí, eu falo, mano, esse Td é louco, mano. Como assim, velho? O cara não vai vender pra ele. Vou abaixar pra 85 que o anel continua sendo ótimo. Continua sendo um ótimo anel. Você tá começando a entender uma lógica no trade? Os caras não sabem mais ou menos precificar item. Tá ligado? Então, tipo assim, fedeira, eu vou ter que procurar um item bom. Então, tipo assim, de 100 caos, de 100 caos, que foi esse anel que apareceu aqui, de 1 Exalted, a gente baixou 5 de Resistência. A gente baixou 5 de Resistência. Mas lembra de uma coisa, esse aqui não tá no Perfect Row. Então, quer dizer, tá faltando 6 de Resistência aqui. Assim, eu tirei 5 de Resistência da pesquisa, só que esse aqui iria pra 91% de Resistência, que é o preço de 1 Exalted. Quer dizer, se eu usar um Blessing Orb, é meio confuso, eu sei. Mas se eu usar um Blessing Orb naquele anel que tá o mais barato de todos por 10 caos, eu vou tá com 91 de Resistência, que vai ser mais do que de 100. Eu vou comprar ele aqui, pô. Tem Resistência, que é o tanto que eu pedi, tá ligado? É o tanto de Resistência que eu pedi. Tem Flat Físico, 10 de Flat Físico, que é bastante Flat Físico, se eu não me engano, é T2. Vai ter um, ter um de Flat Físico. É assim, pode ser que o cara não venda, né? Porque, como que tá nessa época da liga, às vezes, essas coisas aqui, mais complicado. O cara, o cara tá no Hideout dele, vamos ver se eu vou perguntar pra ele aqui. Hello? Are you there? Vou perguntar pro cara, porque vai que ele... Assim, só que só pra vocês entenderem, tá? Isso aqui é só pra vocês entenderem. Ó, tem esse aqui também que é bom, que usa bastante decks, tá? Mas assim, se eu abaixar pra essa live pra 65 aqui, vocês vão assustar. Vou comprar aqui, mas eu vou ensinar pra vocês, tá? Vou comprar o de 10 caos, mas vocês vão entender se você tirar 4 de life, 5 de life de um item. E detalhe, tem muitos, ó, pode ver, ó. É esse mesmo, Storm Nod. Vamos lá, vamos comprar ele. Ti, agradecer o cara. Assim, isso aqui é um craft básico, galera. Cedeira. Ó, vamos colocar o 16 aqui, a gente agora vai estar com 91 de... Ó, a gente tá com 92 de resistência, que é mais do que foi o de 10 lá. Cedeira, eu não tenho craft de channeling. Mano, usa o TFT, troca a ideia no global, venha atrás de mim, no começo de liga, eu sempre tenho. Channeling skills tem menos de mana. Gastei 14 caos pra fazer esse anel. Vamos ver o preço desse anel. Ele tem 10 de flat físico, tá? Ele tem 10 de flat físico. craft aqui, a gente vai colocar N. 10 de flat físico ele tem. E ele tem, de resistência, ele tem 92 agora. Então vamos colocar 90 aqui pra gente ser o mais... Aí, life, quantos de life que ele tem? Vamos ver aqui. Tem 79 de life. 76 de life. Vamos subir a life aqui pra 76. 14 caos. Tá? 14 caos. Vamos baixar pra 70 pra vocês não falarem que eu só tô sendo covarde. Tá? Mas vocês entenderam que dá pra até 79, tá? De life aqui. Tem 76. Fazer a mesma pesquisa aqui agora. E aí? O que vocês me falam? O anel de 14 caos dá 2, 3 exalted. Logicamente que esse aqui vai ser mais caro porque ele tem o... O diamond ring, ele tem esse global crit aqui. Mas o que a gente pode fazer é... A gente pode colocar como colocar diamond ring aqui e pesquisar o diamond ring, tá ligado? A gente pode voltar o nosso 8 de flat na humildade aqui e abaixar a nossa resistência aqui pra 80, vamos dizer. Porque assim, não é difícil. Vamos dizer que 60 aqui você vai ver que a gente vai conseguir achar diamond ring pelo preço bacana. Vocês entenderam? E... Não. Isso aqui é mais loucura ainda. Então assim, vamos colocar com o prefixo aberto porque a gente vai ter que craftar. Só que a gente, ó. Eu esqueci de tirar o craft ali, tá? Vamos aqui. Deixa eu tirar o craft aqui. Crafted tem que ser novo. Pode dizer que ele... Ele é bem caro. Esse anel. Ele é bem caro. Por quê? Eu tô pedindo muito dele. Só assim, eu ia falar caraita dele. Tipo, é muito caro esse anel. Faz o que eu ensinei vocês. Vai baixando de vacarzinho. Porra, não tem ainda. Vamos baixar aqui pra 70 agora. A gente acha um aqui. Não sei, galera. Pra vocês, esse aqui é o worth. Tá ligado? Mas esse anel aqui, eu vou comprar ele só pra vocês verem. Quem assiste minha live vai ser... O cara tá FK. Se eu comprar esse anel aqui agora... Esse anel aqui. Esse anel aqui pode ver. Tá 15 caos. O próximo, mais perto dele tá uma exalted. Se eu colocar o craft aqui, ó. Vou tirar aqui e colocar o craft nesse anel. Vocês vão ver o preço dele de verdade. Dele. Tipo assim, se aquele cara tivesse online, eu já iria comprar... Eu ia gastar 19 caos nesse anel. Ia colocar por 2.5 exalted. Eu tenho certeza que essa noite eu ia vender esse anel. Então é o seguinte. Eu expliquei pra vocês nesse vídeo, por enquanto, como craftar um anel de ciclone. Certo? A gente fez um anel de 14 exalted. Pra esse aqui meu SQL atualizando. Um anel de 14 caos. ele vale 2 exalted agora. Inclusive, eu vou colocar ele pra vender. Tá? Eu vou colocar ele pra vender. Por 1.5. 1.5 exalted. Porque eu gastei 14 caos e eu quero vender ele rápido. Certo? Seguinte. Aqui. Um anelzinho de 14 caos virou 3x. Seguinte. Esse vai ser o craft de anel. A parte depois desse vídeo eu não vou continuar nesse vídeo aqui não. Tá? Não vou continuar nesse vídeo aqui não. Porque eu vou ter que fazer algumas coisinhas a mais. Tá? Mas deixa eu ver. Esse aqui, esse anel aqui eu vou até dar até um snipe nele agora. Porque eu vou querer comprar ele. Porque eu vou ganhar essas duas exaltas de em cima dele. Então, deixa eu ver. 17 minutos de vídeo é muito tempo. Eu vou estar ensinando pra vocês agora a mesma coisa que eu fiz com anel com botas e com luvas. E aí você vai conseguir replicar isso aqui pra qualquer coisa que você for comprar no jogo. Tá? Qualquer coisa. Então assim, como craftar um anel de ciclone barato já tá feito o vídeo. Então assim, esse aqui é o primeiro de cinco vídeos que eu vou fazer hoje. Tá bom? Beijos e abraços. Eu faço live na Twitch TV barra Tedeira TV. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e eu espero estar ajudando vocês aí. Tá bom? Beijo e abraço. Tchau, tchau.